Eu gostaria de juntar duas coisas que a gente falou aqui, principalmente a educação, que a Erika falou bastante aqui no começo do nosso programa, juntando com essa questão de ídolos falando sobre política. Existe um movimento muito comum que a gente vê na internet hoje, que é o sequestro de ídolos progressistas que muita gente idolatra e não percebe que essas pessoas são progressistas, que esses personagens, que esses ídolos não seguem os valores que essa pessoa está pregando, que diz que elas pregam, inclusive. Então a gente vê isso, por exemplo, quando eu vejo ANCAP ou qualquer pessoa mais extremista de direita usando foto de perfil do Luffy, do One Piece, eu fico louco, eu fico puto, de verdade. Eu escrevi um texto, esse texto foi polêmico, porque um tempo atrás aconteceu isso, quando aconteceu o assassinato do premier do Japão, o Shinzo Abe, que inclusive era super de direita, até vinculado a massacres antigos no Japão. Mas eu escrevi um texto há dois anos atrás falando que o Hideo Kojima é um autor de games de esquerda, não falei que ele é socialista ou comunista, falei que ele era de esquerda, porque ele colocava Che Guevara dentro dos jogos, ele discutia a questão do militarismo americano, mas era naquela coisa, numa roupagem que a galera que gosta de jogo de tiro curte. E aí, anos depois, o assassino do Shinzo Abe, eles usam a imagem do Kojima para falar que um cara de esquerda tinha matado o premier. Esse é um exemplo de um cara que é idolatrado por muito cara, que é a ANCAP, Nicolas. Cara, isso me deixa... Cara, sério, isso me deixa maluco, assim. E isso é muito engraçado, cara, porque o personagem principal, Luffy, foi totalmente contra racismo, contra violência, contra mulher, contra... Cara, tudo, sabe? Todas as pautas progressistas são citadas no One Piece, às vezes de uma forma um pouquinho dúbia, porque para ser publicado lá no Japão também não dá para colocar tudo de forma extremamente explícita. A gente teve aí o caso de uma personagem, aliás, de um personagem fazer aqui a autocorreção trans, que se identifica com o sexo masculino, mesmo com todo o fenóptico feminino. E houve briga no One Piece, nos redites e tudo mais da vida, dizer não, não é, sendo que ela usa o pronome masculino, se identifica com o masculino e tudo mais. Então é uma coisa, assim, maluca, assim, né? E por que eu estou falando isso e onde eu vou juntar isso com a educação? Porque falta senso crítico, cara, sabe? E aí eu vi um psicólogo escrevendo sobre, mais ou menos, esse assunto, né? Sobre como a gente transporta para os nossos ídolos quais são os nossos ideais e qual que é o processo de você identificar que o seu ídolo... E aí ele... Eu não vou lembrar, eu tenho que achar esse texto, eu mando para vocês se eu encontrar de novo, porque é maravilhoso. Qual que é o processo quando a gente, cara, idolatrou uma pessoa, a obra dela, e aí a gente se decepciona com ela porque às vezes ela tem algum caso de pedofilia, algum caso de racismo, algum caso de alguma coisa assim. E como que você passa a enxergar aquela pessoa que você sempre se espelhou e você achava que seguia os mesmos ideais que você e não segue mais, né? E aí ele fala de dois momentos que não necessariamente vão acontecer. Você sente a frustração e aí você se reconhece e evolui com base naquilo, por bem ou por mal, né? Então é sempre legal também dizer isso. Por isso que é muito complicado a gente ter ídolos que representam coisas negativas, né? E isso é preocupante também. Como a gente falou, né? Do, por exemplo, Maurício que foi eleito, né? Quando foi demitido por conta de toda a polêmica e depois foi eleito. Então as duas coisas podem acontecer. Por isso que é importante que, do nosso lado, que entende que progressismo é o que deve acontecer, que a gente tenha pessoas que tenham essa voz, que tenham essa... que tenham essa... como se diz, essa... essa influência se posicionem também, né? Eu acho que é importante. E não precisa ser, olha, eu voto em tal pessoa. Cara, fala com o seu público no dia a dia, fala sobre suas aflições, né? Eu fico maluco porque tem muita gente grande que, cara, evita a qualquer custo, qualquer tipo de discussão política, ideológica, assim, sabe? Eu acho isso uma coisa que acaba sendo até vazio porque, cara, quem que vai se identificar com você a partir do momento em que você nem fala quem você é, sabe? Eu acho que isso acaba... E, claro, a gente precisa de educação, a gente precisa ter esse senso crítico de quando chegar uma pessoa que é claramente progressista e você fala que ela, na verdade, não é progressista, a gente tem um problema de senso crítico, de educação muito grave no mundo inteiro, né? Mas sobretudo no Brasil também. Acho que é muito louco isso.